Flores em qualquer época do ano demonstram carinho e delicadeza e nesse período de festas é um encantamento a mais, seja para decorar ou presentear. Para os apreciadores, está acontecendo aqui em Natal, até o próximo domingo, o Natal Feste Orquídeas. De todas as cores, tamanhos e formas, assim são as orquídeas. Os amantes dessa bela planta podem apreciá-la bem de perto. O Natal Feste Orquídea está acontecendo no estacionamento do Sam's Club. O evento, que percorre várias capitais do Nordeste, acontece pelo menos três vezes no ano na Grande Natal. A atração que as orquídeas exercem sempre tem público, são admiradas, as pessoas vêm, ficam encantadas com as cores, formas, perfume das orquídeas. As orquídeas têm fascinado o homem por mais de 2.500 anos, ocupando assim um grande papel nas superstições. Mas de onde será que vem tanto amor e admiração? Dizem que foi a rainha Hoa Lan, na China, quem se transformou em orquídea. E por isso vem uma série de lendas feitas com elas e é uma planta muito bonita. Realmente é uma planta, é uma beleza. Cultivar uma planta traz benefícios essenciais para o corpo e a mente. Além de serem terapêuticas, as orquídeas ajudam na qualidade do ar e no humor das pessoas. Faz com que até nós passamos a ser mais humanos, né? Que você comece a interagir com a natureza e você percebe o quanto é benéfico. Você libera as toxinas, né? Fica mais zen, né? Porque você vê que Deus é natureza e na natureza você conversa com Ele. Em todo o mundo, existe cerca de 50 mil espécies de orquídea. Aqui no Brasil, são encontradas em torno de 3.500 tipos. O festival vem dando certo. Sempre eu venho aqui, sempre tem surpresas agradáveis, tem orquídeas novas. A coleção de falenópsis desse ano está fantástica. Vale a pena que o pessoal venha aqui para ver. Muitas são os tipos de orquídeas que podem ser cultivadas. Essas aqui são as falenópsis, próprias para o cultivo dentro do lar. Mas é preciso ter alguns cuidados para que a beleza permaneça. Umidade e hidratação é essencial. Eu sempre gosto de citar uma frase que diz o seguinte. Dinheiro não compra felicidade, mas compra orquídea que é a mesma coisa. São belas realmente. O que é 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 o que Obrigado.